Eu queria te perguntar uma coisa, será que nós não teremos problemas em 2020? Eu queria te dizer que nós vamos ter lutas em 2020, e aí você fala assim, pastor não não precisava lembrar disso hoje não, deixa chegar, não precisava anunciar não, eu queria te dizer que existem três tipos de lutas na nossa vida, e uma luta foi vencida, porque a internet conectou todas as igrejas filhas ao mesmo tempo, agora está todo mundo me ouvindo no mundo inteiro, glória a Deus, então essa luta está vencida, igrejas filhas, um beijo, vocês são orgulho da mãe, nós temos três tipos de lutas na vida, lutas que acontecem, queiramos ou não, é como uma doença que chega e aquela doença não é por alguma coisa que você fez, é porque veio mesmo, genética, situação, ambiente, existe um segundo tipo de lutas, que são as lutas que nós causamos desnecessariamente, por exemplo, tem muito divórcio que é por causa de orgulho, vaidade, palhaçada, falta de conversa simples, falta de diálogo pouco, já resolveria tudo, mas existe um terceiro tipo de luta, são as lutas que nós escolhemos lutar, são lutas que nós decidimos vivê-las, porque elas se traduzem em motivos nobres para a nossa existência e para aquilo que queremos, pois hoje eu quero ler um texto de alguém que não precisava entrar numa luta, mas ele decidiu entrar, ele não tinha obrigação de viver uma luta, mas ele disse essa luta eu quero para mim, e nesta noite a minha oração é que você saia daqui dizendo, eu vou escolher as minhas lutas e terei o melhor ano da minha vida por isso abra sua bíblia, em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, nós temos a história de uma luta que não é entre dois, dois exércitos, na verdade é uma luta, e é a luta mais famosa da bíblia é entre dois homens, Lucas capítulo 17, desculpa, 1 Samuel 17, a partir do verso 1, nós vemos assim os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efesdamim, entre Secó e Azeca Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus, os filisteus ocuparam uma colina, e os israelitas outra colina, estando o vale entre eles, um guerreiro chamado Golias que era de gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2 metros de 90 centímetros de altura ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dado de bronze pendurado nas costas a haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas seu escudeiro ia à frente dele Golias parou e gritou às tropas de Israel por que vocês estão se posicionando para a batalha? não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul escolham um homem para lutar comigo se ele puder lutar e vencer-me nós seremos seus escravos todavia se eu o vencer e o puser fora de combate vocês serão nossos escravos e nos servirão e acrescentou eu desafio hoje as tropas de Israel mandem-me um homem para lutar sozinho comigo ao ouvirem as palavras do filisteu Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados versículo 16 durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição versículo 22 Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos enquanto conversava com eles Golias o guerreiro filisteu de Gat avançou e lançou o seu desafio habitual e Davi o ouviu quando os israelitas viram um homem todos fugiram cheios de medo os israelitas diziam entre si vocês viram esse homem ele veio desafiar Israel o rei dará grandes riquezas a quem o vencer também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo versículo 32 Davi disse a Saúl ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu Deus servirá e lutará com ele queridos esse é um relato de uma luta bem diferente o exército filisteu está numa colina existe um vale chamado vale de Elá está até hoje em Jerusalém você tem como visitá-lo do outro lado uma colina onde estava o exército de Israel um homem chamado Golias descia essas colinas e desafiava o exército de Israel quem era este filisteu chamado Golias o versículo 4 diz que ele tinha quase 3 metros de altura ele é um gigante diz o texto que ele usa uma armadura que nenhum homem na terra tem uma igual ele é protegido por uma couraça de bronze suas canelas protegidas a sua proteção custa pesa mais de 60 quilos ele tem uma lança ele tem um escudeiro que cobre o seu corpo ele está preparado para a batalha ele é um guerreiro sanguinário e todos os dias de manhã e de tarde ele descia a colina onde estavam os filisteus subia até uma parte da colina de Israel e falava não tem ninguém para lutar comigo no oriente era comum para que não houvesse uma matança maior pegar um guerreiro de um exército contra um guerreiro de outro os dois principais se esse vencesse todos se rendiam se esse vencesse todos se rendiam e então Golias faz essa proposta quem é o Golias Golias é o desafio de cada dia Golias é o que te ameaça a cada dia Golias é aquilo que tira você da paz todo dia Golias é o que te provoca medo todo dia Golias é o que faz você não ter o controle da situação todo dia Golias representa toda preocupação e pressão que você vive do outro lado tem um exército atemorizado e aí o pai de alguns soldados desse exército tem um filhinho caçula que ainda não tinha idade para ir para a batalha e ele fala com o filhinho caçula que é um pastor de ovelha chamado Davi filho vai até onde estão teus irmãos no vale de Elá porque está tendo lá uma guerra uma luta vai ver como estão teus irmãos ele chega lá e quando ele chega lá ele vê essa cena desses gigantes que provoca que humilha o povo de Israel que diz que o povo do Deus vivo é um povo frouxo que não está com nada que não acredita no ano 2020 o povo que não acredita que vai vencer e que vai chegar onde nunca ninguém imaginou e ele olha aquilo e aí ele escuta alguém falando olha o rei Saúl falou que quem vencer esse gigante que ele vai dar um dinheirão vai dar a mão da filha dele e ainda vai isentar de imposto a família o Davi fala repete repete é isso aí e Davi então vai até Saúl e chega para Saúl e diz aqui eu vim aqui para enfrentar o gigante o Saúl que era um cara forte parrudão bonitão sarado ele olha e fala assim garoto deixa eu te falar uma coisa você não tem a menor chance o cara é um sanguinário o cara mata dez soldados uma vez só quem é você? e Davi fala para ele que já tinha tido algumas aventuras já tinha vencido algumas circunstâncias e ele ouve com tanta convicção Davi falando do que ele fala então tá bom garoto você quer tentar toma aqui minha armadura o Davi tenta botar a armadura não consegue nem andar não tá acostumado ele fala obrigado mas não tem jeito não eu vou ter que ir com o meu jeito mesmo e o Davi vai e quando o Davi vai para a batalha ele encontra esse Golias esse Golias que olha para ele e fala assim como é que é? abrir a creche? a creche da igreja de tudo deve estar com o portão aberto quem é esse moleque agora vamos mandar esses molequinhos virem falar comigo mas aí Davi olha para ele e fala assim ô Cabeção deixa eu te falar uma coisa você vem contra mim com as suas armas sua armadura com o seu negócio todo aí sua parafernália mas eu vou contra você não com tudo isso mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e eu queria te falar uma coisa Cabeção eu vou arrancar tua cabeça hoje foi o que Davi disse para ele eu vou cortar o teu pescoço e todo o povo saberá que há Deus em Israel fica imaginando Davi eu fico imaginando Davi olhando para Deus e falando assim botei na tua conta cara é grande cara é grande botei na tua conta resolve esse negócio aí meu pai e Davi desce com cinco pedrinhas e ele desce com uma tiradeira e eu fico imaginando que ele vai meio de costas assim ele começa a girar girar ele volta e lança e quando ele lança aquela pedra aquele cara tem proteção em tudo em tudo canela protegida peito protegido um escudeiro na frente só tinha um buraco na testa daquele miserável e é ali que a pedra vai agora deixa eu te falar que pedrada claro que tem um sobrenatural nisso porque a pedra entra e encrava na testa dele e ele cai de uma vez só no chão quando o exército dos filisteus viu o seu guerreiro caído no chão perdendo uma batalha para um moleque magrelinho bonitinho ruivinho eles ficam desesperados e começam a correr quando o exército de Israel vê que um homem se levantou com coragem para peitar a situação em nome do Deus vivo eles ganham agora coragem também e eles vão para cima dos filisteus e a vitória é deles meus amados nós aprendemos aqui muitas coisas mas tem algumas que eu acho que se aplicam muito para o dia de hoje estamos encerrando um ciclo estamos encerrando o ano de 2019 estamos iniciando não apenas mais um ano mas uma nova década eu estava falando hoje com meu filho falei ô Gabriel eu acho que quando terminar essa década você já vai estar casado ele falou eu acho que vou casar novo mesmo pois é de repente você até vou no final dessa década 10 anos se inicia uma nova década é um novo tempo nos próximos 10 anos onde Deus te quer nos próximos 10 anos o que Deus quer fazer na sua vida nos próximos 10 anos aonde você vai chegar será que você consegue imaginar o que Deus está planejando para você será que você consegue perceber aonde você pode chegar será que você pode perceber que pode ser algo muito mas muito maior do que tudo aquilo que você já sonhou para você na sua vida bem meus amados este ano será de vitórias mas Davi nos dá umas dicas primeiro esse ano será de vitórias se você escolher as batalhas que vale a pena lutar se você escolher as batalhas que vale a pena lutar no versículo 32 ele vai dizer olha o teu servo irá lutar com ele o Saúl disse meu filho você vai morrer ele fala eu vou lutar essa batalha essa batalha vale a pena essa batalha eu tenho que enfrentar ele não pegou uma batalha que não acrescentava nada ele não pegou uma batalha que não tinha importância nenhuma ele pegou uma batalha para salvar o seu povo ele pegou uma batalha para trazer dignidade a sua gente ele pegou uma batalha para que o nome do Senhor fosse lembrado sobre toda a terra até hoje pelo que você está lutando meus queridos irmãos um mergulhador eu vi uma reportagem dessa semana o mergulhador ele estava no fundo do mar e tinha umas borrachas que jogavam oxigênio para ele alguma coisa aconteceu teve uma pane no navio e o navio se deslocou e aquelas borrachas arrebentaram e o camarada ficou lá no oceano profundo lá num frio miserável sem todo aquele fornecimento de oxigênio e outras coisas que ele recebia através daquelas borrachas foi um desespero tinham que tomar decisões rápidas e eles conseguiram voltar desligaram ligaram o motor funcionou de novo voltaram mergulharam seus amigos chegaram lá ele que tinha um 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 tanque de oxigênio que duraria apenas mais alguns minutos é o tanque reserva ele estava ali e já tinha mais tempo do que aquilo mas quando chegaram lá ele estava desacordado mas vivo chegaram fizeram boca a boca nele e colocaram oxigênio nele e ele voltou a vida tranquilamente sem nenhuma sequela foram conversar com os médicos para tentar explicar isso doutor como é que pode se só tinha sete minutos de oxigênio como é que ele ficou esse tempo todo lá e ele não morreu sabe qual foi a explicação ele disse assim ele estava debaixo de uma pressão muito grande e de muito frio isso fez com que seus batimentos e todo o funcionamento do seu corpo ficasse também meio que congelado e paralisado em função disso ele consumiu menos oxigênio e teve prolongamento da vida gente eu achei aquilo fantástico eu falei gente se eu gastar muito oxigênio com o que não vale a pena eu não vou ter força para poder viver mais tempo se eu gastar oxigênio com o que não vale a pena eu não vou ter garra para lutar pelo que vale a pena quantas vezes a gente está lutando com certas coisas que nós não vamos resolver é só orar tem conversa que a gente está tendo que não vai resolver é só orar num quartel de bombeiro que o pessoal da emergência teve acidente eles vão teve incêndio eles vão teve catástrofe eles vão mas tem um setor que é um setor de fiscalização e de regulamentação nas coisas para quê? para evitar emergência para evitar que tenha incêndio para evitar que tenha catástrofe para evitar que tenha acidente para evitar que tenha problema tem muita gente que vive como se fosse um bombeiro que só tem emergência você só corre atrás dos prejuízos a vida determina a sua agenda você luta pelo que aparece você não fala na minha vida eu quero resolver isso esse ano isso não dá mais isso eu não aguento mais isso eu vou resolver esse ano eu não sei que área da sua vida mas você precisa ter um setor que regulamenta o caminho da vitória que organiza o caminho da vitória você não pode interromper um plano que deu certo na sua vida esse ano lute pelo que vale a pena ah mas ele é tão lindo pastor ele é fortão pastor ele é sarado pastor mas ele não vale nada minha filha não luta por esse por esse sei lá o que meu irmão para não xingar esse miserável isso é um enrolador de marca maior ah pastor eu quero convencer uma pessoa porque ela pensa isso da política do Brasil da nossa igreja já começou começou de novo já querido você não vai convencer ele sabe por que ele fez um curso qual é o curso pastor ele é tudólogo ele é tudólogo ele sabe tudo de tudo de todos de todos então certas pessoas são uma dor na vida uma perna na vida uma catástrofe na vida uma pancada no pé da orelha que faz acordar você tentar discursar você ir lá para facebook ficar conversando instagram mandando direct não vai resolver nada não vai para de lutar a batalha insana lute pelo que vale a pena qual é o teu problema qual é a tua luta é a tua família é a tua casa é dinheiro qual é o teu problema qual é o teu projeto para isso arregaça a manga para isso vai para dentro disso resolve essa pendência pede a Deus uma saída e para de gastar energia à toa no que não vai levar a lugar nenhum quem está me entendendo segundo lugar esse ano vai ser ano de vitória sim ou não se você preferir se alimentar das lembranças de suas conquistas ao invés de ficar remoendo suas decepções vamos de novo esse ano será ano de vitória se você preferir se alimentar das lembranças de suas conquistas ao invés de remoer suas decepções quando Davi estava olhando a questão do Golias ele falou eu vou lutar duas situações aconteceram quem sabe primeira situação o irmão dele mais velho chamado Eliabe no versículo 28 que eu não vou ler por causa do tempo o Eliabe fala assim ô moleque tu é um guardador de ovelha um catador de pulga tu é um Zé Mané tu veio aqui para ver gente morrendo teu coração é mau você é presunçoso o irmão dele mais velho que viu que Davi já tinha sido ungido por Samuel como futuro rei ele ia ser rei porque Samuel já tinha profetizado e ungido ele acaba com o seu irmão Davi Davi a vontade que Davi deve ter tido talvez na hora deve ter dado um soco na cara mas Davi fez o que? ignorou falou que era que final demais que isso cara saiu parou não gastou energia olha o Davi olha o Davi Davi quer lutar contra o que vale a pena lutar é um momento ruim o irmão fala para ele olha conheça a sua insolência a maldade do seu coração só veio por curiosidade para ver gente morrer queridos que coisa ruim essa é uma situação ruim mas tem uma segunda situação a segunda situação acontece no versículo 34 no versículo 34 Saul o rei diz você não tem condição ele esmaga você ele tritura você ele faz uma vitamina de banana com você você não vai aguentar com ele aí sabe o que ele diz versículo 34 35 36 ele vai dizer assim rei deixa eu te contar uma coisa eu sou franzino magrinho não sou? aham deixa eu te falar uma coisa eu sou leal ao que me pedem e meu pai mandou cuidar do rebanho dele e um dia sabe quem foi lá para comer o rebanho do meu pai? aham um leão e aí? e aí que eu matei ele com a mão e outro dia apareceu um urso aham e aí? e aí que eu matei ele com a mão o mesmo Deus que me fez vencer um leão e um urso o mesmo Deus que me faz recordar que no passado eu tive vitória pelas mãos dele vai me fazer matar mais esse sem vergonha eu vou para o meu passado eu olho para lá eu vejo que me interessa o meu irmão que falou bobagem eu já ignorei mas as minhas vitórias que o Senhor me deu essa eu sempre vou me lembrar delas ele faz uma escolha um dia desses na verdade ontem eu vi uma foto eu não sei se a foto está aí vê se a foto está aí a foto do entregador do Uber Eats vocês chegaram a ver essa foto? olha a foto aí esse rapaz foi lá não tem perna não entregando Uber Eats para quem tem determinação não tem tempo ruim eu não é sabe o que aconteceu? toda vez que você é empolgado com a vida que você é um batalhador na vida alguma coisa só para teu favor as pessoas viram esse rapaz fazendo isso fizeram a vaquinha para ajudar ele a comprar um carro meus amados irmãos as coisas acontecem para quem não fica remoendo o passado para quem não fica contabilizando as derrotas para quem não fica arrumando os culpados da sua história não foi minha mãe foi meu pai foi meu primo foi minha avó foi o meu galo o meu cachorro o meu cachorro só gostava do meu irmão eu falava vem cá Totó nunca veio fiquei em depressão cachorro ruim coração ruim esse cachorro não está sozinho não pastor você é endemoniado olha só gente pelo amor de Deus o passado deixou tragédias na vida de muita gente aqui cada um de nós teve tragédia o meu pai uma vez era pastor lá em Taubaté onde eu nasci Taubaté São Paulo vontade de comer uma carne mataram a pomba e comeram era pombinha de estimação de estimação ficou pensa na estimação dentro do estômago pobreza dificuldade é isso mesmo é desse jeito mesmo minha mãe não acreditou que ele ia fazer mas foi ela que fez não sei um dos dois aí um dos dois tem um coração ruim gente dificuldade dificuldade quantas vezes eu passei em situações difíceis quando eu fui estudar na PUC meu pai não tinha condição de pagar a PUC se não fosse a bolsa que eu consegui que depois eu mesmo paguei o restante eu não teria concluído a minha faculdade na PUC na vida da gente a gente passa dificuldade a gente passa por privação a gente não tem o dinheiro todo mas Deus nos sustenta Deus nos dá provisão e eu consegui depois pagar eu paguei mole depois depois pagar foi fácil pra mim porque Deus me abençoou demais é assim na vida para de olhar o que ficou e que te estraga mas olha pra trás e vê quantas vezes Deus cuidou de você isso vai te ajudar em terceiro lugar esse ano de 2020 vai ser de vitória hein é se você parar de postergar o enfrentamento daquilo que tem que mudar na sua vida 2020 vai ser o ano da vitória se você parar de empurrar com a barriga o seu gigante e na verdade alguns a barriga é o próprio gigante é o próprio gigante se você continuar empurrando com a barriga as decisões que você tem que tomar coisas que estão atrapalhando a sua vida a sua família o seu coração se você não agir logo gente essas coisas não vão melhorar deixa eu te dar uma boa notícia coisa ruim engorda mais rápido coisa ruim engorda uma doença que você não trata ela piora um câncer que você não trata ele vira metástase uma dívida que você não se organiza para pagar vira duas dívidas três dívidas vira algo impagável um relacionamento que não está bom você não busca um aconselhamento não busca uma orientação não jejua não ora não se não se quebranta vira um divórcio horrível de machucados de gritos de violência de mal estar queridos olha o que vai dizer o texto o Davi vai ver o Golias e no versículo 32 nós vemos assim Davi disse a Saúl ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu teu servo irá lutar com ele 33 respondeu Saúl você não tem condições de lutar contra esse filisteu você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade dá uma olhada tem gente que não está acreditando mas o Davi falou eu vou lutar eu vou lutar agora eu não vou esperar eu vou lá agora aí o rei fala eu tenho armadura aqui não precisa de armadura que eu não sei usar isso mas eu vou agora com o que eu tenho o que eu tenho são essas pedras e essa tiradeira eu sou bom nesse negócio já acertei na cabeça um monte de raposa eu ficava treinando eu ficava treinando eu mirava nas árvores eu acertava tudo eu tirava a manga do pé com pedrada eu tirava as coisas da oliveira eu tirava as coisas da figueira com pedrada eu sou bom nisso e Deus vai me abençoar queridos dão uma olhada só no que acontece no versículo 8 diz assim escolhi alguém que desça contra mim Golias está dizendo sabe por que? que desça porque ele já está subindo a colina onde está o exército de Israel ele desceu a colina do exército filisteu passa pelo vale um quilômetro e meio um quilômetro e meio falando desaforo ele sobe metade da colina dos de Israel querido se você não matar o gigante da tua vida ele vai tomar teu território se você não matar o gigante que está acabando com você com a sua família com a sua paz com a sua alegria ele toma teu território ele invade a tua casa quando você vê ele está sentado na tua sala acaba contigo você tem que cortar a cabeça dele agora Davi não esperou não diz o texto que quando o gigante veio falando gracinha gracinha que o Davi partiu para cima e o Davi foi para cima e o gigante ficou assim ué o moleque é arretado o moleque partiu para cima era a única chance de Davi era ele desferir um golpe antes de ser atingido sabe qual é o problema de muita gente aqui é que tem gente gastando mais que recebe as dívidas estão se avolumando e você ainda está achando que a sua empresa vai vender mais daqui a pouco tem gente aqui que vende imóvel e você está sem vender imóvel e está pegando empréstimo pegando empréstimo empréstimo e você está achando que daqui a pouco vende imóvel e paga tudo uma vez só em vez de diminuir o seu sistema de vida eu me lembro quando eu jogava bolinha de gude quem já jogou bolinha de gude aqui olha aí olha o pessoal que morou no subúrbio olha aí olha aí nós nós quando eu jogava bolinha de gude lá em Marechal Hermes o cara tinha 10 bolinhas de gude eu tinha 10 aí botava num triângulo lembra disso? aí eu ganhava as 10 bolinhas dele por exemplo aí ele ficava só com a bola que estava na mão bola de bolão de teco vocês que moraram sempre com a Pacabana e Panema deixa eu ensinar para vocês isso aí ele só tinha um bolão de teco dele só tem uma bolinha agora não pode casar no triângulo nada então eu caso uma bolinha minha no triângulo para ele uma para mim uma para ele e se eu ganhar de novo eu pego o que? o bolão de teco a gente dizia que o cara foi a pela quando o cara ficava sem nada falava assim fulano foi a pela pois é tem um monte de gente esperando o casamento e a pela os negócios e a pela a saúde e a pela está esperando aquele dia que o médico vai falar assim é senhor se o senhor fizer tudo certinho o senhor tem dois meses de vida tem um monte de gente indo a pela nas suas emoções brincando com as suas emoções não lutando para sair dessa depressão não lutando para ficar perto de gente que te ama você luta para ficar mais doente isso vai acabar com você e vai acabar com gente que te ama tem um monte de gente indo a pela espiritualmente você não separou tempo para Deus você não lê Bíblia você não ora você não se foca em Deus você não está determinado em Deus você está indo a pela você está perdendo a última gota de espiritualidade que ainda resta em você 2020 nós não podemos postergar o enfrentamento desses gigantes que estão na nossa vida em quarto lugar 2020 vai ser ano de vitória sim ou não se você for movido em suas lutas por zelo para com o nome do Senhor se você for movido em suas lutas por zelo com o nome do Senhor pastor o que o senhor quer dizer eu quero dizer que eu não vou mentir para você dizer que você vai ganhar mais dinheiro que você vai ter a família feliz que você vai alcançar suas metas todas que você vai alcançar seus alvos todos que você vai realizar coisas incríveis que o seu ministério vai fortificar que você vai se tornar um líder de célula que vai multiplicar para caramba que seus filhos vão todos eles conseguir tudo sem você ter zelo pelo nome de Deus hein gente está na hora de acordar no versículo 26 nós vemos uma coisa muito linda no versículo 26 nós vemos assim Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo Davi quis saber da recompensa sim a recompensa é uma boa um passeio é uma boa uma casa é uma boa um carro é uma boa uma comida gostosa é uma boa um dia na praia num piquenique é uma boa coisas boas ele se interessou qual é a recompensa mesmo mas o que moveu Davi não foi recompensa o que moveu Davi foi que ele falou assim aqui não pode esse incircunciso esse cara que não é do nosso povo esse cara que não conhece o nosso Deus ri do nosso Deus ri da nossa cara desprezar o povo que Deus separou para levar adiante o seu nome esse cara não pode fazer isso ele é um incircunciso ele é um filho de Beuzebú ele não vale nada ele não vai ridicularizar o nome do Senhor dos exércitos eu queria te falar uma coisa que eu falei domingo passado se aplica muito para esse tempo no Brasil e no mundo teologia que não contempla a santidade não é teologia é coach é terapia é palestra motivacional é o diabo é o que for mas não é a palavra de Deus palavra de Deus fala que você pode ter vitória fala palavra de Deus fala que você pode dar a volta por cima fala palavra de Deus fala que você pode prosperar fala palavra de Deus fala que você pode resolver um problema fala palavra de Deus fala que teu filho vai voltar fala palavra de Deus fala que tua família vai voltar, fala mas não fala que isso tudo vai acontecer sem que você resolva um problema maior do que todos os seus inimigos que é o problema dentro de você o maior inimigo não está lá fora você sabe quem que está afrontando Deus sabe quem? você com o teu pecado com o que você vê na internet com as mentiras que você conta para vender com os cambalás que você faz para arrumar dinheiro com as armadilhas que você arma para os outros no trabalho para você ser promovido com a maledicência que você faz no irmão da igreja com a falta de compromisso que você tem às vezes no culto com a falta de compromisso que você tem com os dízimos e as ofertas para a obra de Deus com a falta de presença pontual nos cultos para que todos saibam a hora de início e de fim das coisas nessa hora você afronta Deus eu não estou aqui para dizer que você vai vencer tudo e todos se você não vencer a si mesmo pelo poder do Espírito em quinto e último lugar esse ano 2020 vai ser de vitória amém? mas tem mais um C esse ano vai ser de vitória se você trocar a racionalidade do homem carnal pela fé pela fé do homem espiritual gente versículo 45 a 47 para encerrar é muito forte ele vira para um cara que tem o dobro do tamanho dele um homem que é um armário ambulante enorme forte protegido blindado com uma armadura incrível e olha o que Davi esse garoto vai falar para ele versículo 45 vai dizer assim Davi porém disse ao Filisteu você vem contra mim com espada com lance com dardos mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos eu o matarei e cortarei a sua cabeça hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu as aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos fé fé batalha improvável batalha perdida o cara tem 60 quilos o outro tem 120 o cara tem 1 metro e 60 o outro tem 3 metros o cara levanta 10 quilos no supino o cara levanta 300 quilos o cara nunca teve treinamento de guerra o outro é campeão mundial batalha perdida sim ou não ninguém do exército filisteu apostou em Davi ninguém do exército de Israel apostou em Davi ele era uma carta fora do baralha ele era uma aposta que só tinha uma pessoa para apostar nele o Deus Todo-Poderoso meus amados irmãos como ele tinha essa fé como é que Davi tinha essa fé deixa eu te falar uma coisa no versículo 37 quando ele fala do leão e do urso ele está dizendo eu mantenho a minha fé porque eu recordo o tempo inteiro do que Deus tem feito pela minha vida eu não sou um desprezado de Deus não ele cuida de mim e já me livrou de outras coisas primeira coisa para alimentar a tua fé seja grato pelo que o Senhor já fez e se veja como um filho amado pelo que Ele já fez segunda coisa que Davi me ensina sabe o que foi? quando ele acabou de arrancar a cabeça ele pegou o Golias caiu no chão ele foi lá pegou a espada cortou a cabeça pegou o cabelo do Golias assim cabelo ruim, esquisito e levantou a cabeça quando ele levantou a cabeça o povo de Israel o exército de Israel partiu para ser um dos filisteus agora olha o detalhe sabe o que vai dizer o texto? que ele pegou as armas de Golias a espada de Golias e ele guardou na tenda dele pastor, por que ele fez isso? uma espada enorme ele não ia nem aguentar usar aquela espada ele não ia conseguir usar aquilo na batalha deixa eu te falar o que ele fez quando ele pegou os utensílios de Golias e botou na tenda dele todo dia quando Davi acordava para ter seu momento a sós com Deus ele olhava para aquela espada olhava para aqueles apetrechos e falava é um Golias já caiu meu Deus qual é o Golias da vez? todo dia ele alimentava a sua fé todo dia ele olhava para aquilo que lembrava a ele a grande conquista a grande vitória da sua vida eu tenho lá no meu gabinete uma garrafinha de energético coreano vazia claro, já tomei nem adianta pedir um gole pastor, você guarda uma garrafinha vazia assim? porque aquela garrafinha é uma garrafinha que toda vez que eu olho para ela eu lembro quando eu estava lá numa montanha na Coreia orando ao Senhor pedindo a Deus que mandasse uma unção de multiplicação sobre esse lugar pedindo ao Senhor que derramasse da sua glória sobre esse lugar pedindo que você você fosse um pastor uma pastora pedindo que você fosse um missionário pedindo que pessoas daqui se levantassem e nós estamos sonhando com 30 homens e mulheres que entram em 30 nações para plantar a igreja de atitude e a gente começar a alcançar a terra pelo poder do Espírito Santo ah, meus irmãos toda vez que eu olho para aquela garrafinha vazia ela está cheia ela está cheia de recados cheia de mensagens para o meu coração ah, queridos Davi fazia isso e isso me lembra muito de Eliseu e Geazi quando o Geazi acorda de manhã chega na montanha está tudo rodeado um monte de soldado e ele vai lá dentro e fala Eliseu nós vamos morrer Eliseu danou-se Eliseu está cheio de soldado lá o Eliseu cheio do Espírito Santo fala eita eita Deus que porqueira de discípulo você me deu Geazi vem cá Geazi Deus abre os olhos desse menino e quando Deus abriu os olhos espirituais Geazi o que ele viu? ele viu que tinha um exército inimigo sim mas tinha um exército do Senhor anjos protegendo a montanha e dizendo aqui não capeta aqui é terra prometida aqui é povo escolhido aqui é nação santa aqui é o povo que em 2020 vai arrebentar aqui é o povo campeão aqui é o povo vencedor aqui não capeta aqui não meus amados eu quero encerrar dizendo que esse ano de 2020 tem tudo para ser o melhor ano da sua vida tem tudo para ser um ano de conquistas incalculáveis pastor tem coisa que eu estou esperando há 5 anos e não rolou creia que é 2020 creia mas nós vamos ter que fazer um dever de casa nós vamos ter que escolher a batalha que a gente vai lutar a gente vai ter que se alimentar das lembranças de conquista e não ficar remoendo decepção a gente vai ter que não postergar o enfrentamento daquilo que tem que mudar na nossa vida a gente vai ter que ser movido por zelo pelo nome do Senhor nessas lutas que a gente vai travar e a gente vai ter que trocar a racionalidade do homem carnal pela fé do homem espiritual Deus seja conosco Deus seja contigo o Senhor Deus amanhã Deus amanhã Legenda Adriana Zanotto